Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Notícia das mais relevantes. O presidente Michel Temer decidiu que a proposta de privatização da Eletrobras será enviada ao Congresso ainda nesta semana. Temos que cobrar, ficar atentos e atenção, da maneira mais correta, via projeto de lei. A tendência é que seja votado em regime de urgência. A expectativa é arrecadar cerca de 12 bilhões de reais. Para tanto, o governo pretende diminuir sua participação na empresa, hoje na casa dos 60%, para 40% ou menos. Se tratará de um processo de venda de ações da estatal, o que significará diluir a fatia do Estado na companhia. Maravilha! Excelente do ponto de vista prático e sensacional do ponto de vista simbólico. Por quê? Quanto menor a cota da União em estatais, menor a margem para a corrupção. O ideal é cota zero. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.